Música Eis-me aqui, Senhor Jesus Tua voz desejo ouvir Me assenta ao teu redor E aprender mais de ti Quebrantado de coração Me achego a ti, Jesus Eu vou me entregar A esse amor Ser consumido Pelo teu olhar No fim do dia Vou lhe encontrar E ao som da tua voz Vou descansar Eis-me aqui, Senhor Jesus Tua voz desejo ouvir Me assenta ao teu redor E aprender mais de ti Quebrantado de coração Quebrantado de coração Me achego a ti, Jesus Eu vou me entregar A esse amor Ser consumido Pelo teu olhar No fim do dia Vou lhe encontrar E ao som da tua voz Vou descansar E ao som da tua voz Tua voz Tua voz desejo ouvir Tua voz desejo ouvir Me assenta ao teu redor Tua voz desejo ouvir E aprender mais de ti Tua voz desejo ouvir Tua voz desejo ouvir Tua voz desejo ouvir Tua voz desejo ouvir